Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam muito bem-vindos, aqui é o canal Lua NSS, eu sou a Ana Paula, boa tarde a todos, já chega chegando deixando o like, se inscrevendo no canal, porque hoje eu trago 5 grandes novidades aqui pra vocês, aposentados e pensionistas, isso mesmo, 5 grandes novidades que foram atualizadas hoje durante o dia, e eu voltei aqui correndo nessa tarde de hoje, pra poder atualizar você aposentado e pensionista, mudanças que vão impactar o seu pagamento, a sua aposentadoria, a sua pensão, seu BPC Loas, então você precisa ficar atento e assistir o vídeo até o final pra você compreender essas mudanças, compreender essas novidades e ficar por dentro de tudo relacionado ao seu benefício previdenciário. Além disso, trago pra vocês aqui, o INSS publicou oficialmente uma nova portaria, nova portaria e atenção a todos os beneficiários da Previdência Social, tem portaria nova publicada com mudanças importantes e temos uma mudança, eu falei que tudo muda da noite pro dia, não é mesmo? Eu disse que tem muita coisa acontecendo e que esse ano seria uma caixinha de surpresa, ano de eleição, muitas mudanças, muitas novidades, Bolsonaro assinando medidas provisórias e INSS publicando portarias, alterando os benefícios e regras previdenciárias e nós temos mais uma mudança, uma não, mais duas mudanças em novas portarias que foram publicadas e eu vou contar tudo pra vocês. Além disso, inclusive, 14º salário INSS e 13º salário INSS tem informações importantes, então fica comigo ligadinho aqui no canal, porque hoje esse vídeo será aí um vídeo importantíssimo, um vídeo de utilidade pública que eu trago aqui pra vocês, meus queridos amigos aposentados e pensionistas. E eu trago com muito carinho essas informações, porque eu sei que são informações que mudam vidas e eu sei que você precisa saber, porque são importantes pra você, importantes você ter conhecimento sobre os seus benefícios. Muitos de vocês têm uma série de outros direitos e não faz a mínima ideia, mas aqui ligadinho comigo no Alô INSS você vai ficar sabendo de tudo, porque o Alô INSS é um canal exclusivo de assuntos previdenciários, tudo que você precisa saber relacionado ao seu benefício previdenciário, a sua aposentadoria, a sua pensão, seu BPC, seu auxílio-doença, você vai saber aqui. Além disso, além de informação, orientação, notícia, explicação previdenciária, das leis previdenciárias, dos benefícios previdenciários, eu também trago informações sobre outros direitos que você, pelo simples fato de ser aposentado pensionista, você pode ter direito e não sabe. Também vou trazer pra vocês sobre os direitos da pessoa idosa e os direitos da pessoa com deficiência, tá? Aqui no Brasil, que tem muitas mudanças, alterações, vocês têm muitos direitos e não sabem, porque é mal divulgado, porque a TV não fica mostrando isso, então esse é um canal exclusivo pra você se inscrever e ficar atento às notícias que realmente têm a ver com você e com a sua família. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, eu já te convido a se inscrever, aqui embaixo tem um botão escrito, inscreva-se em vermelho, clicou, estará inscrito, toda vez que eu postar um vídeo novo, você ficará sabendo. Todo dia, sete e meia da manhã, eu tô aqui com o boletim INSS da manhã, e na parte da tarde eu volto, assim que tem notícias novas, e trago pra vocês aqui com exclusividade. Por isso, se inscreva, porque é de graça, você não paga um centavo pra ser inscrito aqui no canal INSS, beleza? Beleza? Certinho? Como que vocês estão? Já almoçaram hoje? Vocês estão bem? Sim ou não, pessoal? Vai conversando aí com o pessoal que tá tímido hoje, vai deixando aí como que tá sendo já o seu início de ano, como que estão as coisas aí na sua casa, no seu lar. Pra mim é um prazer estar aqui com vocês, ter você aqui com a gente, todas as tardes, todas as manhãs. Inclusive, comenta aí, você nos acompanha já todas as tardes, todas as manhãs, é novo por aqui, se apresenta. Aqui a casa é sua, né? Como a gente sempre fala, o canal é nosso, o canal é pra gente interagir, pra gente fazer amizade, pra gente compartilhar experiências e ficar muito bem informado dos seus direitos, combinado? Então, senta o dedo aí no like, compartilha o vídeo, grupo de WhatsApp, Facebook, pra levar informação, e bora pras notícias, porque eu vou trazer cinco grandes novidades, décimo quarto salário, décimo terceiro salário, novas portarias do INSS. Olha, o vídeo hoje tá bombástico, hein? Recheado de informação importante pra você. A primeira, inclusive, é sobre o empréstimo consignado. Tem alguém aí que tem empréstimo consignado? Sim ou não, pessoal? Vai comentando aí, deixa aí nos comentários, registra aí pra mim nos comentários se você tem empréstimo ou não. Porque o empréstimo tá com novas regras já, a partir agora de janeiro, né? E olha só, o limite, ele voltou a ser reduzido pra 35% da renda dos aposentados, e tem outras medidas também já valendo pra quem tem empréstimo consignado. Então, todo mundo que tem empréstimo consignado, fica atento aqui a essa notícia. Em seguida, vou falar décimo quarto, décimo terceiro, duas medidas, portarias novas do INSS, e tem ainda mais cinco grandes novidades pra vocês. Olha só, a partir do dia primeiro de janeiro, o limite do empréstimo consignado pra aposentados e pensionistas do INSS, ele mudou. Ele voltou a ser de 35% do valor do benefício. A margem máxima, ela foi ampliada pra 40% no ano passado, em 2021, em uma medida temporária de socorro tomada no contexto da pandemia. Uma outra flexibilização também foi a possibilidade de você alargar o prazo de financiamento do consignado para até 84 meses, né? Antes, o limite era 72, agora voltou a ser 72 meses de novo, ou seja, em vez de sete anos, seis anos pra pagar. Os tomadores de crédito também, eles podiam, até dia 31 de dezembro, contrair até nove empréstimos com diferentes instituições. Agora, o limite caiu novamente para até seis linhas de empréstimo consignado. E isso começou desde o dia primeiro, já está valendo, tá? Já é oficial. E como que estão as regras hoje, na data de hoje que vocês estão me assistindo? Agora, olha só, como que ficaram as regras a partir do dia primeiro de janeiro? O limite consignável voltou a ser de 35% do benefício. Muita gente tá perguntando, Ana, eu tô com a margem negativa. Sim, pessoal, muita gente que vai consultar aí, a folha tá processando, né? Vai processar a folha de janeiro. Vocês vão ver essa mudança da margem. Por que a margem vai ficar negativa? Pra quem usou os 40% de limite, porque o limite é 35, não 40. 40 foi só até 31 de dezembro de 2021, já passou. Já estamos em janeiro. Então, agora, o limite voltou a ser o que era antes da pandemia. 30% pra consignado, 5% pra cartão de crédito. Por isso que a margem de quem usou os 40% vai ficar negativa. E aí, a gente vai ver agora com a volta do Congresso, se eles vão aprovar o aumento da margem permanente, sim ou não. Como que eles vão trabalhar esse reajuste de margem dos aposentados e pensionistas. Inclusive, comenta aí pra mim, você que é aposentado, pensionista, você que tá nos assistindo, se você apoia ou não o aumento da margem de forma permanente pra não ter esses problemas quando ela voltar a ser o que era antes da pandemia. Não ficar com margem negativa, não prejudicar as pessoas que utilizaram esse aumento da margem, porque até elas voltarem a fazer novos empréstimos vai demorar. Se bem que o objetivo do empréstimo não é ele se tornar um hábito, né? Não é pra ele ficar pagando contas do dia a dia. O empréstimo, ele é só em casos muito extremos, né? O ponto de você fazer, porque isso compromete seu salário por um bom tempo. Então, você tem que tomar cuidado pra não virar uma bola de neve e você não conseguir mais sair da dívida. É claro que muita gente não quer fazer o empréstimo consignado. É a situação, é a circunstância, é o salário que não acompanha o aumento de tudo. É muita gente que precisa de remédio, que estão acamados, estão necessitados de verdade, paga aluguel, recebe só um salário mínimo. Então, acaba pesando demais o orçamento e a pessoa não vê outra alternativa a não ser contratar o empréstimo consignado. Mas ninguém quer ter dívida, ninguém quer fazer empréstimo consignado, né? Mas tá aí, essa regra mudou. Já está valendo agora em janeiro. E eu quero saber de você, você é a favor ou contra o aumento da margem se tornar permanente? Ou você acha que deve ficar realmente os 35%? Não pode subir. Tanto que tem dois projetos ali, né? O de ajuste permanente da margem, o da margem de até 45%, né? Que ainda tá rodando no Congresso. Três projetos, né? E também aquele do auxílio, que libera um crédito especial, extraordinário, de até 20 mil reais, independente da margem. A gente vai acompanhar isso, porque com a volta do recesso, a gente vai ver o andamento desses projetos pra estar trazendo pra vocês se a situação deles está avançando ou não. Então, fica ligado no canal. Por isso que eu falo, se você ainda não é inscrito, se inscreva pra se manter atualizado dos seus direitos, dos projetos de lei que pode beneficiar você ou te prejudicar. Porque a gente fica ligado 24 horas aqui em Brasília, no site do Planalto, conversando com deputados, de olho nas notícias, pra trazer pra vocês as principais mudanças, os principais impactos dentro da previdência social, dentro dos direitos do aposentado, da pessoa idosa, da pessoa com deficiência, tá? Então, você sendo inscrito, é de graça? É só você clicar no botão se inscrever que você estará inscrito e ficará por dentro de tudo. Olha só. O prazo máximo de financiamento, então, resumindo, voltou a ser de 72 meses. O limite de seis empréstimos com diferentes instituições, não mais nove. E a carência de 90 dias para novos segurados pedirem um consignado. Por quê? Antes, né, até ano passado, por causa da pandemia, a carência era só de 30 dias para novos segurados pedirem o consignado. Mas agora voltou à regra antiga, você tem agora uma carência de 90 dias pra poder fazer algum empréstimo, tá? E uma das principais modalidades de crédito pessoal do país é o crédito consignado, porque ele tem juros mais baixos por descontar os valores diretamente da sua aposentadoria, da sua pensão ou do salário do beneficiário. Isso diminui muito o risco da financeira dela levar um calote, porque vai descontar direto o seu benefício, direto da sua folha de pagamento. Não tem como você optar por pagar ou não pagar. Vai descontar enquanto você tem salário, né? E a taxa média hoje do consignado, ele é 1,4% aos servidores públicos, isso ao mês, tá? 1,7% aos beneficiários do INSS, mas já pôde aumentar, agora já aumentou e muito isso daqui. E 2,3% ao mês para trabalhadores da iniciativa privada. Então o consignado teve mudanças e é importante revelar isso pra vocês. E uma informação importantíssima, que eu não quero que vocês caiam em golpe, então presta atenção aqui em mim, pessoal. Olha só, o empréstimo consignado, essas novas regras são para novos empréstimos. Se você optar em contratar novos empréstimos, você entrará nessas novas regras. Quem já contratou, você tem um contrato fechado. O contrato existe justamente para garantir o seu direito naquilo que foi negociado na época. Então se alguma financeira, alguma instituição te ligar falando que vai ter que aumentar o número de parcelas do seu consignado, que vai ter que aumentar o valor da sua parcela por causa do aumento de juros que foi autorizado pelo Bolsonaro, que vai ter que fazer mudança no seu contrato, não aceite, porque isso é um golpe. Isso, são empresas querendo socar mais empréstimo ainda na sua folha de pagamento, porque eles estão se aproveitando. Então, o entendimento é fundamental pra você não cair nesse tipo de situação, tá? Essas mudanças são para novos empréstimos. Quem já fez empréstimo, a sua mensalidade, a quantidade de parcelas, continuará o que você negociou lá atrás, o que você já vem pagando. É só se você for solicitar um novo empréstimo, que aí sim entrará nas novas regras. Tá claro? Compartilha esse vídeo, que essa informação é importante, porque já teve inscrito me falando que financeiras estão ligando, falando que vai ter que alterar o valor. Inclusive, eu quero saber de você, porque como isso aconteceu já com alguns inscritos que estão me pontuando sobre isso, eu tô até ensinando a como denunciar, a como não cair nesse golpe, me comenta aqui nos comentários, registra aqui pra mim nos comentários, se você recebeu alguma ligação de financeira falando que vai ter que aumentar o número da sua parcela ou o valor do seu empréstimo, da mensalidade, por causa dessas mudanças de juros e dessas mudanças 2022. Sim ou não, pessoal? Teve algum caso aí que aconteceu ou alguém conhece, alguém que passou por isso? Sim ou não? Só pra eu contabilizar qual é o percentual de pessoas que está tendo isso. Isso daí tá acontecendo com frequência? É um número grande de pessoas ou não? Foi um caso isolado pra não ter tanta preocupação assim no alarme, né? Referente a esse assunto. Vai deixando aí nos comentários porque aqui você é ouvido, né? Aqui você, o Alô NSS tá aqui por você, tá bom? E olha só, o Pix terá novidades agora em 2022 e eu vou trazer cinco novidades do Pix que já está chegando e vai mudar aí a forma como você faz transferência, como você paga a conta, como você utiliza o sistema do banco, tá, pessoal? Olha só, o pagamento instantâneo brasileiro, que já é considerado o mais utilizado no momento, terá cinco novidades já agora em 2022 e foi anunciado pelo Banco Central do Brasil. Com pouco mais de um ano, o Pix, que foi lançado em outubro de 2020, pessoal, ele já conta com mais de 115 milhões de usuários e aproximadamente 1,2 bilhões de transações em todo o território brasileiro. O sucesso dessa modalidade de pagamento se deve à facilidade e à agilidade que ele oferece em comparação com os demais serviços oferecidos pelas instituições financeiras. A falta de custo para a realização das operações também é uma vantagem tanto para pessoas físicas como para empresas. E olha só, é esperado, então, agora em 2022, o Banco Central divulgue cinco novas funções para a ferramenta, tá? A primeira é o Pix Offline, o que significa? Que você poderá fazer pagamento sem precisar estar conectado à internet. Olha a tecnologia, o avanço que está tendo, você não precisa ter internet para poder fazer transferência, movimentação bancária, mas esse recurso ainda está em fase de teste e avaliação com três tecnologias diferentes, então é importante ficar atento que assim que anunciar a oficialização para vocês poderem testar e já utilizar sem internet, eu vou trazer aqui para vocês, mas é algo que a gente deve esperar acontecer esse ano, porque já está em teste e avaliação. O Pix Aproximação é a segunda novidade. O Pix Aproximação possibilitará pagamentos via aproximação do celular na maquininha de cartões. A terceira novidade é o Pix Débito Automático. Essa modalidade, ela vai permitir que os usuários possam programar o pagamento das contas de água, contas de luz, contas de telefone, por meio do débito automático com Pix. Pix Garantido, o Pix Garantido permitirá que o usuário parcele pagamentos e também que os agende através do Pix. Olha que legal, Pix Internacional, uma parceria do Banco Central do Brasil com países como Itália e Inglaterra, poderá oferecer aos clientes a possibilidade de fazer transferências internacionais através da ferramenta. O lançamento dessa modalidade ainda não possui uma data definitiva, tá? Vale lembrar que conforme informações divulgadas pelo Banco Central em seu site oficial, não existe um limite mínimo para pagamentos ou transferências via Pix. Isso significa que os usuários podem fazer transações a partir de 0,1 centavo. Em geral, também não há limite máximo de valores, tá bom? Mas as instituições financeiras que ofertam o serviço podem estabelecer limites máximos de valor baseados em critérios de mitigação de riscos de fraude e de critérios de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Então tá aí, informação de utilidade pública, pra você ficar atento, inclusive, uma outra novidade do Pix que eles podem anunciar a qualquer momento também é que agora o Pix, você vai poder utilizar ele, a ideia é utilizar ele sem ter que entrar no banco, né? Sem ter que entrar lá no seu aplicativo do Internet Bank pra fazer a movimentação. Vai ser tipo igual QR Code, vai ter ali a opção com a maquininha deles, você faz o Pix sem necessário, através de sites também, né? Pra compras de internet, sem necessariamente ter que entrar no seu Internet Bank pra poder fazer a transferência por lá. Então olha quanta mudança nos espera através do Pix para esse ano. Comenta aqui se você já utilizou o Pix alguma vez, sim ou não, pessoal. Comenta aí como que estão os aposentados nessa era tecnológica, vocês estão utilizando Internet Bank, vocês estão utilizando o Pix, se vocês estão habituados a essa mudança ou não, vocês preferem ainda o dinheiro físico, você prefere fazer o pagamento ali na lotérica ainda, né? Como que tá sendo aí pra vocês essas novidades? Tem alguém já se arriscando aí, se aventurando nesse mundo tecnológico ou vocês ainda estão meio com dúvidas, ainda tem alguns receios relacionados a essa tecnologia na questão de pagamentos? Vão comentando aí que enquanto você comenta, vão trazer mais uma novidade. O deputado Ricardo Silva, ele se manifestou nas redes sociais e trouxe o seguinte recado. Congresso Nacional não pode parar em janeiro. O Ricardo Silva é um dos deputados que querem fazer com que o Congresso volte o recesso antes da hora para poder dar continuidade nos projetos de lei, não votados, né, nas férias. e também em relação às tragédias que estão acontecendo na Bahia, Minas Gerais, outros estados, pandemia. Então ele está lutando dentro do Congresso junto com outros deputados, com outros parlamentares que compartilham da mesma ideia parar o recesso, tá? Então está tendo movimento dentro do Congresso. A qualquer momento pode mudar tudo. E isso, se mudar, vai ser ótimo para a gente, porque temos projetos importantes parados, aguardando votação, inclusive 14º salário. Eu já vou trazer informações sobre isso. Mas o deputado Ricardo Silva, ele postou de forma oficial, ele colocou aqui, ó, Como dar recesso a deputados e senadores em meio a tragédias na Bahia, Minas Gerais e outros estados? Como aceitar essas férias diante de tantos projetos ainda não votados? Refis segue na gaveta. 14º salário para aposentados e pensionistas? Também. Hashtag não ao recesso. Olha só esse post polêmico que o deputado Ricardo Silva postou no seu Instagram oficial para tratar que os deputados e senadores voltem a trabalhar. Como assim de recesso em pandemia? Como assim de recesso com as pessoas passando necessidade, precisando dos deputados lá para poder aprovar os projetos importantes? Projetos que estão aguardando continuidade, como o 14º salário? Ele mesmo trouxe aqui a situação. Então, pessoal, está tendo um movimento. Presta atenção todo mundo. Aposentado, pensionista, trabalhadores, todo mundo. Presta atenção aqui. Está tendo um movimento dentro do Congresso, e o deputado Ricardo Silva faz parte disso, para fazer votar o recesso antes da hora. Então a gente pode se surpreender, a gente pode ter novidades a qualquer momento. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, não perca tempo mais, porque eu estou acompanhando 24 horas por dia as notícias. Então, pessoal, se inscreva no canal, que é de graça aqui embaixo, botão inscrito e inscreva-se em vermelho, para você não perder esse tipo de novidade. Porque se o recesso voltar a trabalhar, ou tiver um número suficiente para continuar as votações, desce no quarto salário, mas todos os outros projetos que estão parados, só esperando o retorno do recesso para dar continuidade, vão voltar antes da hora, e a gente pode ter surpresas, pagamentos liberados, muita coisa acontecendo antes da hora, tá? E enquanto esse movimento ainda acontece, e não oficializou o retorno do recesso, eu trago duas mudanças que o INSS publicou, mais 14 salário a partir de agora para vocês. A primeira se trata da portaria, é uma portaria, que é a portaria 1400, ela foi publicada, tá bom, pessoal? E assinada pelo presidente da república, essa portaria do INSS, portaria 1400, ela está mudando de novo a prova de vida. Isso mesmo, prova de vida. Eu trouxe ontem ainda um vídeo para vocês, mas a gente já teve mudança de novo na prova de vida do INSS. Isso aqui é extremamente importante, que você fique atento, e tem mais uma portaria, não foi só essa mudança, não. Tem essa, eu já vou anunciar outra, vou anunciar o 14, vou anunciar outra informação, então fica comigo até o final do vídeo para você não perder as novidades. Olha só, fica aqui a... O que que ia acontecer? Se você, esse ano, a prova de vida, você tem que realizar no mês de aniversário, certo? Quem não realizou em 2021, tem um calendário à parte, que é até abril. Isso se permanece. O que que mudou dentro dessa portaria que o Bolsonaro publicou junto ao INSS? É que, antes, se você não realizasse a prova de vida no mês de aniversário, ou até abril, quem não realizou no ano passado, já em fevereiro, teria o benefício previdenciário bloqueado. Com essa portaria, 14.00, isso mudou. A partir de julho de 2022, é que o benefício poderá ser bloqueado. Então, o benefício não poderá mais ser bloqueado agora, em fevereiro. Olha só o que diz o artigo 6 da portaria. A partir de julho de 2022, em caso de ausência de comprovação de vida no mês de aniversário do titular do benefício, os créditos mensais da segunda e da terceira competência subsequentes serão encaminhados à rede pagadora com marca de bloqueio, inclusive para aqueles com mês de aniversário de janeiro a junho de 2022. Você faz aniversário de janeiro a junho? Presta atenção. Os titulares de benefícios, cujo vencimento da última comprovação de vida for até a competência de dezembro de 2021, deverão realizá-la de forma escalonada antes da competência de bloqueio, de acordo com o cronograma, que já é o que vocês conhecem. Quem venceu de novembro de 2020 a junho de 2021, realiza agora em janeiro. Quem venceu em julho e agosto de 2021, realiza agora até fevereiro. O pessoal que venceu em setembro e outubro de 2021, realiza até agora em março. E o pessoal que venceu em novembro e dezembro, realiza até abril. O calendário permanece intacto. Mas, se você perder esse prazo, não vai ter mais bloqueio já a partir de fevereiro. Bloqueio vai ser somente a partir de julho. Tá bom? Então, primeira mudança, portaria 1400, oficializada no Diário Oficial da União. Então, o INSS, ele estendeu o prazo para seguradas. Então, agora, nova data oficial. Já tem nova data oficial para a prova de vida. A nova portaria estende o prazo aí para vocês, para quem não fez o procedimento em 2020 e 2021, e no mês de aniversário. Beleza? Agora, eu tenho mais uma informação aqui para vocês. Uma nova portaria, pessoal, também, mais uma portaria, prorrogou regras da concessão do BPC e das pessoas com deficiência. O governo federal, ele publicou no Diário Oficial da União uma nova portaria que prorroga até 31 de dezembro de 2022, ou seja, de até esse ano, as medidas excepcionais para a concessão do benefício de prestação continuada para pessoas com deficiência. O texto alterou uma lei, que foi de junho do ano passado, de 2021, que previa a adoção dessas medidas até 31 de dezembro. E aí, para não acabar o texto, eles publicaram essa nova portaria e disseram que, em razão da pandemia da Covid-19, a legislação determinou a possibilidade do uso de videoconferência para a realização da avaliação social para a concessão e revisão de benefícios. E a portaria foi assinada pelo Ministério da Cidadania, do Trabalho e Previdência. Ela também diz que poderá ser aplicado o padrão médio de avaliação social para a concessão ou manutenção do benefício desde que a avaliação médica já tenha sido realizada e constatado o impedimento de longo prazo. Pelo padrão médio, é possível deduzir da renda familiar bruta gastos com saúde, como tratamento médico, medicamentos, fraldas, alimentos especiais, entre outros, a que não estão disponíveis gratuitamente no Sistema Único de Saúde, que é o SUS, ou no Único de Assistência Social, que é o SUAS. O BPC, ele concede um salário mínimo por mês ao idoso com idade igual ou superior a 65 anos de idade, ou pessoas com deficiência de qualquer idade, desde que a renda familiar do grupo familiar seja igual ou menor que um quarto do salário mínimo. Então, está aí, prorrogado até o final desse ano. Você não precisa, não é obrigado a fazer a avaliação presencial. Você pode fazer a avaliação social se for pedir uma revisão ou uma solicitação do benefício por videoconferência, foi prorrogado até dezembro desse ano. E agora, décimo quarto salário. Pessoal, com essa mudança, com essa pressão no Congresso, com esse movimento que o deputado Ricardo Silva postou nas redes sociais, na qual querem que o Congresso volte, volte agora em janeiro, o mais rápido possível do recesso para votar o décimo quarto salário. E os outros projetos, isso muda tudo. O décimo quarto salário tem uma chance grande de ser votado ainda esse mês de janeiro. Isso se o recesso voltar com antecedência. E isso é uma ótima notícia para os aposentados e pensionistas. Além disso, só reformulando aqui o décimo quarto salário para vocês, né? Qual que é o status atual? O décimo quarto salário, pessoal, ele está aguardando a volta do recesso para ele passar pela CCJ e da CCJ ele poder ir para o Senado Federal e o Senado Federal voltando, ele vai presidente da República, Jair Bolsonaro. A gente tem muitas boas notícias para comemorar o décimo quarto. Primeiro, que a gente conseguiu ganhar o apoio do Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado Federal e ele garantiu, através do deputado do Ricardo Silva, está postado no Instagram oficial do Ricardo Silva isso. E eu trouxe o vídeo dele falando também, aqui já para vocês no canal, que assim que o décimo quarto salário sair da CCJ e ir no Senado, ele vai pautar o décimo quarto salário, ele vai priorizar o décimo quarto salário. Então, a gente tem um grande apoio, porque se ele cumprir a palavra dele, vocês terão o décimo quarto salário votado no Senado de forma muito rápida. Agora, o nosso problema é a CCJ, porque a Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, ele é aliado do Bolsonaro e segundo aí alguns deputados, o Bolsonaro não quer que o projeto avance, porque ele acha o custo muito alto e vocês viram alguns vídeos que eu trouxe do Bolsonaro, ele mesmo, falando para apoiadores dele sobre o décimo quarto, que é um projeto que custa 50 bilhões e o governo não tem como fazer esse pagamento. Então, aquele discurso do capitão Alberto Neto, do Sanderson, da Alessio Silva, falando que o presidente era a favor, não era bem verdade, pois vocês viram os vídeos do próprio presidente Jair Bolsonaro colocando obstáculos no décimo quarto salário. Então, a gente precisa cobrar muito o presidente Jair Bolsonaro para que ele sinta a força do aposentado e pensionista e que ele possa convencer os aliados dele, que é o Arthur Lira, agora a gente vai ver o presidente da comissão da CCJ e esses outros deputados, Sanderson, Alessio Silva, esses outros que ficam colocando barreiras ao aprovar o projeto para que liberem logo esse projeto, porque vocês viram aquele do taxista, da isenção do IPI do taxista. Foi um projeto que foi lançado depois do décimo quarto, ele foi aprovado pela comissão de tributação e finanças junto com o décimo quarto salário e ele passou, inclusive já foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro e já está valendo, já está lá no Diário Oficial da União. O décimo quarto está lá na gaveta, esperando a boa vontade política. política, então vamos acordar, meu povo, vamos pressionar, porque aqui a gente não tem político de estimação, não. Se for para elogiar, a gente elogia, se for para criticar, a gente critica, esse é o livre-arbítrio, esse é o direito democrático de cada cidadão e nós estamos aqui para trazer a verdade, para trazer para vocês quem está apoiando e quem não está apoiando vocês, independente se é uma pessoa querida ou não, a gente tem que trazer a verdade sempre, sem omitir os fatos. Então, a gente está junto pela luta do décimo quarto e nós vamos apoiar até o fim esse projeto para vocês. Se ele for aprovado, vocês vão receber uma parcela agora em 2022 e a preferência é o mês de março, que é o que diz no texto do projeto e a segunda parcela única também seria em 2023. O limite do décimo quarto ele é até dois salários mínimos com a medida provisória que o Bolsonaro assinou, aumentou o salário mínimo, então o décimo quarto esse ano de 2022 é até R$2.422, R$2.24, perdão. Em 2023 ele vai ter alteração de valor novamente, seria aprovado porque o salário mínimo vai aumentar novamente, tá bom? Quem tem direito? Todos os aposentados, pensionistas, auxílio doença, auxílio reclusão, todos os que têm direito ao décimo terceiro. E tem uma informação importante do décimo terceiro salário. Surgiram alguns boatos de que o governo poderia tentar, isso é uma possibilidade, tá pessoal? Tentar antecipar o décimo terceiro novamente pra não pagar o décimo quarto. E a gente não pode permitir isso, então a gente tá num grande movimento e a gente precisa do apoio de vocês, porque a gente sozinho não tem força. Precisamos de vocês pra continuar cobrando nas redes sociais e se vier o governo a cogitar realmente o décimo terceiro salário ser antecipado, a gente tem que dizer não a isso para garantir o décimo quarto primeiro, porque o décimo terceiro já é um direito de vocês. Combinado? Então eu tinha que compartilhar essa informação, que ela é importantíssima pra você continuar aí, é atento a essa luta que continua, saber o que tá acontecendo, qual que é o status atual e por isso eu peço o apoio de nos ajudar compartilhando esse vídeo. Grupo de WhatsApp, Facebook, tá bom? Compartilha com seus amigos, seus familiares, vamos chamar todo mundo a ajudar a gente nessa luta, cobrar os políticos nas redes sociais, eles de recesso ou não tem que ser cobrado, eles tem que ver que o povo tá acordado, porque enquanto eles estão tirando férias em Santa Catarina, estão de boa, lá na praia, se bronzeando, o povo tá passando necessidade. Então nós temos que continuar cobrando, beleza? Então esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, muito obrigada pelo carinho, um grande beijo e eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá!